Então finalmente é amanhã, mano. Amanhã a gente vê de novo o Fallenzão do servidor. Finalmente depois de 4 ou 5 meses, talvez, eu não lembro. Mas a gente não vê o Fallenzão do servidor desde que a MIBR teve aqui toda aquela treta, toda aquela polêmica que tiraram o Furio Taco e daí o Fallen quis sair. Então desde aquela época a gente não vê o Fallenzão do servidor e finalmente amanhã dia 20 ele vai voltar a estrear pela Liquid. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso, rapaziada. Rapaziada, antes de você comprar ou vender skin em algum outro site, olha aqui o ShadowPay que eu vou mostrar pra vocês, que basicamente é um site que você pode comprar ou vender skin aqui e é muito mais barato e vale muito mais a pena do que outro site, beleza? Você entra aqui no site e é tudo muito fácil. Se você quiser vender sua skin, você vem aqui em sell itens e vai ter aqui seu inventário e você escolhe qual skin você quer vender, beleza? É muito rápido, muito fácil. E caso você queira depositar aqui pra comprar alguma skin, você vende esse maizinho aqui. Daí você escolhe aqui qual opção é melhor pra você e coloca o valor que você quer e aqui embaixo no promo code você põe o cupom BURN, beleza? Ele vai dar um aplicar aqui que você vai ganhar um bônus de graça aqui pra quando você depositar você ganhar um dinheiro a mais. E o site também tem uma extensão porque sabe que hoje em dia tem scan de todo tipo. Então o site tem uma extensão e um app que você queira, você escolhe, que aí vai deixar sua troca muito mais segura. Você não vai correr risco de tomar API scan, por exemplo. Então é muito fácil, você vai vir aqui e vai escolher entre baixar o aplicativo e instalar a extensão. Daí vender o depositor e tá com dinheiro aqui no site, você pode vir aqui e filtrar o que você quer. Vamos supor aqui que eu quero só ver faca no site, eu vou colocar aqui as facas e vai ter aqui carambiche, por exemplo. Daqui só aparece carambiche pra ver e tem muita skin, beleza? Então não perde mais tempo, não perde dinheiro e entra aqui no ShadowPay. É nóis e agora vamos pro vídeo. Amanhã, dia 20, tem Liquid contra a nave e a estreia do Falenzão. E se você não lembra, o último jogo do Falenzão foi dia 10 de setembro contra a Gambit Young, e o MBR perdeu pro 2x1. E o Falenzão foi o melhor do time, como era de costume no passado, tava na fase muito boa. Mas desde então, o Falenzão tá se pisando no servidor do CS pra jogar um jogo oficial e agora finalmente vamos vê-lo de volta. Aqui eu vou falar o que eu acho sobre essa partida, é só a minha opinião. Eu espero muito que você comente aí embaixo também a sua, porque tipo assim, cara, eu particularmente não tô criando muita expectativa, porque eu sei que é o primeiro jogo deles juntos. É o primeiro jogo deles juntos contra a terceira melhor equipe do mundo e um cara que provavelmente vai ser o top 1 de 2020. Então assim, eu não tô criando muita expectativa, mas é claro que eu tô torcendo muito e eu acho que o Falenzão ganha. Eu acho que o Falenzão ganha, mas vamos se manter na realidade sem criar muita expectativa. Achar que vai ser um spam com dois mapas, porque eu acho que não vai. Vai ser no máximo ali uns 2x1, mais ou menos. Agora tem um porém que eu não sei se o Falenzão já vai assumir a função de GL nessa partida. Eu não sei ainda se tá tudo certo pra ele assumir a função de GL, porque vocês sabem que o Falenzão foi pra Liquid pra assumir essa função específica, porque eles precisavam bastante de um GL e de um WP, e o Falenzão os dois e tal assim. É meio óbvio que alguma hora ele vai assumir essa função de GL, mas eu não sei se vai ser agora. Eu particularmente acho que vai ser tipo como era a SK em 2017, com dois jogadores sendo meio que o capitão, que na época era o Coldzera e o Falenzão, e eles meio que dividiam a função. E no meio do jogo um dava uma carro, o outro dava outra e assim por diante. Então eu acho que nesse campeonato vai ser mais ou menos assim, com o Chewie, que é o antigo GL da Liquid, e o Falenzão que alguma hora vai ser o novo GL. Então na minha visão vai ser mais ou menos assim que vai acontecer nessa partida, ou quem sabe nesse campeonato. Eu acho que vai ser assim que vai funcionar, e até que é bom pra poder se acostumar um pouco, mas agora só falta esperar pra ver como é que vai ser. E mano, quase que eu esqueço de falar sobre o sorteio que tá rolando, João Akane, o Evolution, essa aí da tela. Pra participar é muito fácil, vai ter o link aqui embaixo, e eu acho que falta 10 dias pra acabar por aí. É pouco tempo, então corre, vai ter o link aqui embaixo. Você vai entrar lá e vai cumprir 3 entradas, que é me seguir no Twitter, me seguir no Instagram, e se inscrever aqui nesse canal. É só isso, 3 coisas, você vai estar participando, muito rápido, muito fácil, muito simples. Então não perde tempo, entra lá e participa do sorteio dessa K, que assim que sair o vencedor, eu vou postar no Instagram. Eu vou postar lá no Instagram, e o vencedor vai receber um e-mail avisando que ganhou. Então assim, depois do e-mail você tem 48 horas pra poder responder, senão eu vou escolher outra pessoa pra ganhar, beleza? Agora, se vocês acompanham o Fallen no Instagram, dá pra ver que ele tá muito feliz na Liquid, porque agora finalmente ele pode jogar só o jogo dele e só. Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo lá pra MIBR, a gente perceber que o Fallen tinha que ser o capitão, o jogador, o Alpe, o cara que era meio que o porta-voz da torcida, o cara que praticamente decidia quem ia sair do time ou não, fora que ele era meio que a face da MIBR. O Fallen só era o maior símbolo do time, e era como se ele fosse o dono do time, o time era dele basicamente. Então ele tinha tudo isso de função, e conseguia jogar muito bem. Imagina agora que ele só precisa jogar. Ele tem todo o suporte do mundo na Liquid, muito mais do que ele tinha na MIBR, e agora ele só precisa jogar. Então eu acho que essa vai ser a melhor versão do Fallen que a gente vai ver até hoje. Porque finalmente ele merece o descanso dele, que é só pra fazer o que ele sabe de melhor, que é jogar. Então eu tô muito ansioso pra ver esse jogo, essa estreia e essa fase do Fallen. Essa aqui foi a minha opinião sobre esse assunto, sobre essa estreia, sobre o Fallenzão. Comenta aí qual que é a sua opinião. E é o seguinte, pra encerrar o vídeo aqui, eu não vou colocar a play dele na MIBR, porque você já virou bastante, eu acho. Eu já postei um vídeo com essas plays, então eu vou colocar as jogadas da stream dele, que são recentes. Que daí dá pra ver mais ou menos como é que o Fallen tá jogando agora. Então se liga aí pra encerrar o vídeo em algumas jogadas da stream do Fallen, rapaziada. É o mesmo cara do Monster, é o mesmo cara. Eu sou o Toilet. Ele está facando, eu acho. É legal, é legal. Você está mortos? Eu tenho banana. Ok, eu tenho longa. Banana, banana. Eu sou o lado esquerdo, em frente. Um longa, um mais longa. Traca, vamos para traca. Um mais, cara. Default. Default, dois defaults. Overmoke, overmoke, overmoke. Overmoke. Impalas. Impalas. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ok, CT, CT, CT. F's dead. Stairs, 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 Stairs. Stairs. Stairs dead. Ok, Stairs now. Eu vou overmoke, call the jungle dead. Nice. Diego! Woo! Easy. Easy. We're in the game. Why is it so easy? I do that. Boost me, boost me. And side too. Going up in two. One more planting. Banana now. Side clear, side clear. The mic cross now. For sure? Yeah. One banana, other one. Make him in pool now. I got one banana. Double, double. Yeah. Oh my God. Get a gun. Let's have it again. Aqui é o subir no boost, é certeza. Eu tenho que matar o cara que tá dando cover. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui nesse canal. Porque muita gente que vê os vídeos não é inscrito. Porque você talvez só veja porque o YouTube recomenda. Só que não é sempre que o YouTube vai recomendar. Então olha se você tá inscrito e ativa aquele sininho de notificação que vai ajudar bastante, beleza? Comenta aí o que você quiser. Tamo junto. Um abraço. E tchau. Tchau.